E aí galera, beleza? Aqui é o Durizio trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar como adicionar programas Pra iniciar junto com o Windows Quando você liga o Windows vai iniciar o programa que você quiser Beleza? Ah, eu trabalho numa empresa e eu uso o Photoshop todo dia E todo dia tem que ficar abrindo ele manualmente Dá pra vocês botar automaticamente isso Quando vocês ligam o computador já vai iniciar o Photoshop junto com o Windows Igual quando inicia lá no inicialização no gerenciador de tarefas Então vamos pra prática pra vocês verem como vai funcionar esse procedimento E antes de continuar o vídeo, deixa o que lhe gostei, beleza? E inscreva-se no canal Beleza galera, vamos aqui pra prática Eu vou ensinar aqui pra vocês como iniciar o programa específico que você quer Beleza? Primeiramente vocês vão lá no menu iniciar aqui Clica com o mouse direito em cima, vão em executar Escreve app data Vai em roaming E aqui pra baixo vocês vão em Microsoft Deixa eu aumentar aqui, né? Vocês vêm em Windows Menu iniciar Programas E inicializar Beleza? Vocês dão uma minimizada aqui, né? Pega os programas que vocês quiserem inicializar junto com o Windows Jogo também funciona Eu vou pegar o Adobe Photoshop e o Vegas Sony Vegas, né? Vocês só copiam o atalho Vai lá na pastinha do inicializar, né? E cola lá dentro É só isso, galera Vocês podem fechar tudo E eu vou gravar com outra câmera mostrando o meu monitor Reiniciando o Windows Iniciando E quando iniciar o Windows, né? Vai abrir os Programinha junto com o Windows O Photoshop e o Vegas Beleza galera? Estamos aqui no Windows Desculpa se eu estou tremendo um pouco, beleza? Mas vamos lá Eu vou reiniciar o computador aqui Inicializar o Sony Vegas E o Photoshop Quando reiniciar Beleza? Já está iniciando o Windows aqui Só aguardar um pouquinho Ok Agora vamos esperar carregar os programas Da inicialização, né? E já vai abrir o Photoshop E o Sony Vegas automaticamente Quando iniciar o Windows Está abrindo a Steam E... Ó, o Photoshop já abriu Beleza? Deixa eu só fechar o Skype aqui E o Sony Vegas está abrindo também Muito bacana essa opção, né galera? Ó, o Photoshop E o Sony Vegas está aqui Beleza? Se você gostou dessa dica Então, deixa seu gostei Favorito e inscreva-se no canal Comente no vídeo também Qualquer dúvida Estou à disposição Beleza galera? Então, é isso aí Valeu E fui Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.